Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Bota a mão no baco, baco, tira a mão do rucubaco Esse é o canal Elite Fruz, aborde a pavela Ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Bota a mão no baco, 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 baco Bota na boca e começa a chupar, ela passa na cara pra se não abusar Na ponta da punga e começa a chupar Passa na cara pra se não abusar Tenta bala lobby, tenta bala orbital Vai, tenta bala lobby Rico DJ do baile, as piranha se embata Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Bota a mão no baco, baco, tira a mão do rucubaco Bota a mão no baco, 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 baco Ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Fota a mão no hm 보고 Tenta na boca e começa a chupar Ela passa na cara pra se não abusar Na ponta da puga, começa a chupar Passa na cara, você não abusar Tenta a bala logo, tenta a bala orbital Vai, tenta a bala logo Rico DJ do baile, as piranha se embota Tenta a bala logo, tenta a bala ter Tenta a bala da puga, tenta a bala Já, já!